Com as cirurgias eletivas a todo vapor, o Hospital da Zona Norte está lançando uma nova ferramenta para que os pacientes acompanhem a posição da fila. Luciana Meazaki explica tudo ao vivo pra gente. Oi Cid, exatamente isso. As cirurgias eletivas já foram retomadas no Hospital da Zona Norte. Pra gente ter uma ideia, no mês passado foram realizadas 140 e o hospital também já fez aí 500 exames pré-operatórios. E aí o paciente vai poder acompanhar isso melhor de perto. Quem fala com a gente ao vivo é o diretor do Hospital da Zona Norte, Heili Lopes. Olá, boa tarde pra você Heili. Primeiro aí falando desses números, falando inclusive de um número positivo que vocês comemoraram aí no último fim de semana. Mil altas aí de Covid. Exatamente. Boa tarde Cid, boa tarde a todos. Tão gostoso quando a gente pode falar de coisa boa, né? A Zona Norte aceitou aí o desafio pra entrar no enfrentamento da Covid-19. A gente por tantas vezes veio trazer notícias não tão boas. E agora esse final de semana nós celebramos o milésimo paciente que a gente conseguiu tratar, curar e teve alta. Foi um momento bem bacana pra toda a equipe. Em relação à retomada das cirurgias eletivas, qual que é a previsão pra esse mês? A gente, desde que foi liberado, retomou aos poucos. Começou a convocar esse pessoal que já estava na nossa fila, quase 1.500 pessoas, pra fazer os exames pré-operatórios. Um terço desse público já foi reavaliado, já está apto pra fazer cirurgia. A gente começou devagar porque a Covid não parou, ela não cessou ainda. A gente está fazendo uma média de 130, 140 cirurgias por mês. A nossa meta é fazer 350 por mês a partir do momento que a gente estiver com a pandemia sob controle. Mas por enquanto a gente ainda está indo com cautela. A expectativa é já em outubro poder aumentar esse número aí? Olha, a gente quer muito, né? A gente gostaria de a partir de outubro poder fazer, já bater essa meta, chegar aos 350. Mas a gente ainda depende realmente de como esses próximos dias vão ser em relação à pandemia. Mas se diminuir, a gente quer sim correr atrás dessa meta. E em relação a esse site da transparência, como é que é isso? O paciente poder acompanhar aí, como é que está a situação dele na fila de espera? Exato. Eu conversava semana passada com o nosso secretário Beto Preto e a preocupação dele é A gente precisa ser transparente porque isso é algo que não dá para fugir. E hoje tem muitas filas por aí. E o paciente às vezes tem a indicação de uma cirurgia, no nosso caso, para o Hospital Zona Norte e não tem uma previsão, não sabe em que posição que é da fila. Então a nossa equipe desenvolveu uma ferramenta que vai estar à disposição ainda essa semana, está em fase final de testes, no site do Hospital Zona Norte. O paciente que teve sua cirurgia indicada para lá, entra, coloca o seu CPF e aí através do CPF ele consegue consultar os dados dele, quem é o médico, a posição da fila e a gente está validando agora uma possível previsão de quando essa cirurgia vai ser acontecida, baseado no número de cirurgias que a gente consegue fazer por semana. A gente sabe que a pandemia aí, mais de um ano e meio sem realização, praticamente um ano e meio sem realização de cirurgias, como é que ficou a situação da fila no Zona Norte? A fila ela parou, ninguém saiu da fila. A gente estava com 1.496 pacientes na fila e já tinham mais de 500 para entrar na nossa fila. Então a gente fez a qualificação dessa fila, ligou um por um. Algumas pessoas falaram para a gente, olha, neste momento eu não gostaria de fazer porque eu fiquei um tempo desempregado, eu acabei de conseguir um emprego, se eu me afastar agora pode ser que eu perca. Outros infelizmente vieram a óbito pela Covid, então a gente requalificou essa fila para poder receber os novos. E a fila, o primeiro lugar na fila há um ano e meio atrás, foi o primeiro a ser operado agora, a fila ela segue normalmente. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. Reilly Lopes, que é diretor do Hospital da Zona Norte, então boas notícias aí, né, Cid? Retomada das cirurgias eletivas, previsão de ampliação e agora essa possibilidade de o paciente poder acompanhar lá no site do próprio hospital, como é que está a situação dele, até futuramente ter uma previsão de data aí de quando essa cirurgia vai ser realizada. Bom, tá percebendo o vento, né, o cabelo, tal, essas folhas e folhas aí que estão caindo, o tempo está virando, viu Cid? Se alguém vai sair de casa, presta atenção porque está com cara de que vai chover e a gente espera que não seja temporal, mas ó, dá uma olhadinha como é que está a situação, então, sei não, hein?